E aí galera, nesse vídeo eu vou estar ensinando vocês como pegar um emote grátis aqui no mundo NCT127, tá? É aí um grupo de K-pop, tá bom? Link do mapa na descrição, então bora lá! Ó gente, vocês vão estar entrando aqui, tá? Aí vocês vão estar vindo pra cá, ó. Vem, vem, vem. Corre aqui. E aqui, né, tá o palco. Aí vocês vão estar esperando aqui, ó. Junto com o pessoal aqui, só vem, tá? Ó, vão estar entrando aqui e pronto. A gente vai estar, né, teleportando pro evento, ok? Ó, vai ter essa cutscene aqui e tal. Ó, vamos teleportar, né? 3, 2, 1. Ó, aí tem essa tela aqui. Eles vão começar, né, tá fazendo o show deles. É, gente, um grupo aí de K-pop, tá? Galera que curte aí K-pop vai estar curtindo pra caramba. Agora aqui, gente, vocês têm que estar desviando, né, desses negócios que vêm. Então, ó, é as setinhas pra cima, pra baixo, pro lado e pro outro, tá? Aqui que vocês andam mesmo pra caminhar, ok? Então aí vão desviando, né? Aqui não tem nada, mas aquele começo tinha que ter desviado. Provavelmente vai começar outro aqui, ó. Agora a gente vai em direção ali. Ah, não, pensei que ia. Voltou aqui pro show. Opa, de novo aqui, ó, o minigame, tá? A gente vai ser teleportado aí pra outro lugar, certo? Então é outra música, ó. Aí agora vai ser um pouco mais difícil, gente. Ó, vai desviando aí dos negócios, que vai ser sucesso. Tá? É pra cima, pra baixo, pro lado, pro outro e já era. Vamos ser teleportado, né, pra outro lugar agora. Ó, e tem esse outro minigame agora, gente. Agora é andando. Então aí, ó, mesmo jeito. Tá andando pra lá e pra cá e vão desviando das coisas, tá? Agora vocês não tão mais caindo, ó. Vocês tão andando. Só se bugou pra mim aqui, mas... Aparentemente é isso aí mesmo. Ó. Tá? Vai apertando pra lá, direita e esquerda. E já era. A gente vai pra outro agora, né? Acabou aqui, ó. E chegamos aqui. E vamos aqui, acho que, para o portal. É isso mesmo? Vamos pra cá, pra ver como é que é isso aqui. Vamos entrar aqui no portal. Pronto, pegamos aí o emblema e o emote, gente. Então é muito, muito rápido, tá? Vou estar mostrando pra vocês aqui o emote no meu inventário, beleza? Ó, gente. O emote é esse aqui, ó. Ele faz essa dancinha aqui, beleza? Então é isso, galera. Se você ainda não pegou, né, os outros itens do mapa, vou estar deixando aqui o link pra vocês também, ok? Tem outros itens aí, né, no mapa. E esse evento, gente, vai estar acontecendo até o dia 30 de janeiro, tá? De hora em hora. Então vocês podem estar entrando, fazendo o mesmo percurso. Não é só fazer lá, ver o show e fazer o minigame. Depois você passou pro portal GG. 14 minutinhos, vocês já terminam, beleza? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado, que tenha ajudado vocês. E até a próxima!